Música Eu acho que eu tinha E com muita satisfação Nós observamos Especialmente nos últimos dias Um grande movimento E a nossa esperança nesse momento É uma esperança muito positiva Nós estamos aqui Com o deputado Arson Ribeiro E a gente veio aqui Manifestar O nosso agradecimento à população Que recebeu tão bem A nossa mensagem Mais uma vez agradecer a nossa Manifestado em dia O pessoal que mesmo com pouco recurso Mas com muito amor Fez essa campanha E que trouxe tanta alegria E tanta esperança de um informe Então nós votamos Com muita esperança Paramos muito Excelente Nós achamos que condições mais equilibradas E aí tínhamos o mesmo tempo Que o nosso concorrente Nós podemos diferenciar bem A nossa proposta Demarcá-la E com isso Trazer mais esclarecimento à cidade Sobre o que é a medida Qual era a diferença entre a cidade Da propaganda eleitoral E a cidade de verdade Que é essa onde a gente vive Onde tem dengue Onde não tem vaga na creche Onde é muito difícil marcar Uma consulta Enfim Nessa cidade de verdade Há esperança de mudança E essa é a boa notícia Música 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 Música